Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Uberaba, Minas Gerais, da Expo Zebu, a exposição internacional de gado Zebu. De acordo com os organizadores da feira, este ano ela deve movimentar mais de 150 milhões de reais. O repórter Paulo La Sálvia está no Parque Fernando Costa, em Uberaba, e tem outras informações ao vivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carla. Esta é a terceira vez que a presidenta Dilma Rousseff vem aqui para a Expo Zebu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela já havia vindo em 2010 e no ano passado. Segundo os organizadores da Expo Zebu, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu são esperadas 217 mil pessoas nos sete dias de evento. A feira é aberta hoje pela presidenta Dilma Rousseff e vai até o próximo sábado, além de 300 estrangeiros de 30 países. Como você acabou de dizer, os organizadores também estimam que vão ser movimentados aqui nos sete dias de evento, mais de 150 milhões de reais em negócios. Esta edição da feira é a 80ª edição da feira internacional da Expo Zebu, aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Uma das três feiras mais conceituadas do Brasil e da América do Sul, como você apontou. É bom também mostrarmos um pouco como o agronegócio formado pela agricultura e a pecuária tem um peso importante na economia brasileira. Segundo o IBGE, o agronegócio responde por 26% do produto interno bruto, o conjunto de riquezas produzidas pelo país durante um ano. No ano passado, esse espaço na economia brasileira representou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o agronegócio formado pela agricultura e pela pecuária, representadas aqui na Expo Zebu, também tem um peso importante nas vendas para o exterior. No ano passado, essas vendas do agronegócio representaram mais de 170 bilhões de reais para a economia brasileira. Voltamos com você no estúdio, Carla. Obrigada, Paulo, pela sua participação e daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a abertura da Expo Zebu 2014 com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.